Aí, sumidos, onde vocês estavam? Ontem eu descansei, brincadeira, sumidos, sou eu da história. Ontem eu descansei, depois fui ensaiar e tá tudo bem, graças a Deus, tá dando tudo certo. Agora deixa eu falar com vocês um negócio muito importante. Ontem o Whindersson postou... Sobre um leilão que vai acontecer, eu doei aquele em prol das famílias da Bahia, né, das enchentes que ocorreram na Bahia. E eu doei aquele meu macacão da final, que eu tenho muito, 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 muito carinho. Foi muito especial, não é pelo valor, é claro, mas pelo significado. E é mais uma forma de poder ajudar. Então, o mínimo que uma atitude minha... Eu vou fazer de qualquer forma que for possível, eu vou tentar. E esse é mais um meio pra isso. Porque eu sei que quando é feito com coração, quando é feito com verdade, Deus multiplica. E o link do leilão ainda não tá disponível, mas assim que tiver eu trago aqui. Fiquem ligados aí na rede de Whindersson também. E é isso. Um cheiro, amo vocês.